Gente, eu vou fazer um vídeo aqui que eu vou fazer com os brinquedos da minha irmã que vocês podem ver aqui. Ela ganhou esses brinquedos aqui de aniversário, que ontem foi o aniversário dela. E aí, eu vou montar um carro gigante com as peças que veio. Porque, na verdade, o carro que é pra montar é assim, um carro normal. Mas eu não vou fazer um carro normal, vou fazer um carro gigante. Vai parecer tipo um caminhão gigante. Eu vou usar bastante peças, algumas vai sobrar. Então, bora começar. A gente vai começar primeiro com o suporte que vai segurar a roda. Colocar assim. Colocar assim pra caber a outra roda. Porque se colocar junto, aí não cabe. Aí, ele vai pegar... Eita, gente. Pera aí, gente, que aparece um negócio aqui. Aí. Aí, apareceu uma propaganda ali. Aí, a gente vai pegar essa peça e colocar aqui. A outra, tem duas dessas. Então, a parte de baixo vai ficar mais ou menos assim. Né? Aí, ela vai andar. Aí, a gente vai pegar mais peças. Eu não gosto de aparecer o desenho que tem do adesivo. Então, coloca ela junto assim. Pra não aparecer o adesivo. Eu não gosto muito de aparecer o adesivo assim. Eu não sei porquê, mas eu não gosto. As coisinhas gostadas. Você pode fazer uma hora e que a gente quiser ou você já sortear os dois? Eu coloquei as peças. Pra escolher qual que vocês vão fazer. E aí, eu vou pegar mais duas peças e colocar aqui no meio. Ficou assim. Aí, eu vou... Não sei não, pai. Tô fazendo um vídeo aqui. E aí, a gente vai botar as duas peças aqui. Então, eu vou... Vai ser bem maior. Ah, e os personagens que vai dar é esses aqui, ó. Que eu vou usar pra colocar no carro. Oi. Aí, eu pego outra peça e coloco aqui. Então, vai ficar assim. Aí, a gente pega essa peça e coloca... Não, agora eu vou... É... Aí, eu vou pegar essa peça aqui. Coloco aqui. E a outra peça... Depois eu coloco... Lancho natural para o verão. Coloco um fio de azeite na frigideira. Tô toda hora aparecendo propaganda aqui. E aí, vai ficar assim. Só que eu acho que eu vou fazer... Diferente. Porque eu tinha feito assim antes. Antes de fazer o vídeo. Aí, eu vou fazer de um jeito diferente. Vou botar essa peça aqui. Mas que sorteio não é o que eu acho que dá. É só conseguir... Oh, deu! Pega essas duas peças. Bota a blusa aqui. E essa outra peça... Coloca assim. Olha o que eu gostaria de amandrado. Eu gostaria de amandrado. Le mosto é o que eu tenho amandrado. Olha o que eu gosto. O que eu gosto? E a molho aqui. Olha o que eu gosto. O que eu gosto? Olha o que eu gosto. Eu sinto mais confortável com a bola de chicago que eu tomo a pós-dora ambiental. Com a Zará do Felipe Cruz, pegou o mole mais difícil do que o potecino, o mole branco. Vai te contar mole que o Fara vai ter que ter feito. Eu, Neves, e o meu poço. Na comissão. Na comissão. O Manu Bufara está tirando onda na sorte e ficou com o mole ao engrado. Já os cozinheiros de Manu Ferraz vão preparar o mole franco. É, gente, eu acho que vai ficar aqui, esse de cima mesmo. Pronto. Esse aqui vai ser o... Ai, por isso aqui. Essa aqui vai ser a parte da frente. E essa aqui é a parte de trás. É o carro de verde. Não tem como montar mais nada. Então fica assim. Ah, gente. Esses bonecos aqui, ó. Eles também vêm com essas asinhas aqui, ó. Aí o outro, é... Aí, esse aqui... Vêm com essas asinhas. A gente comprou lá na Havan com a minha tia. Aí, bota esse aqui, aqui assim, de costa. E o outro, bota aqui, assim. Pronto. Vai ficar assim. Ó. E também dá de fazer um... Tipo assim, um dinossauro robô. Mas dá de fazer assim. É que ele fica com a perna. Assim, ó. Aí, fica aqui, assim. Aí, ali, lá, né? Tchau, gente. Então, vamos ver o vídeo, então. Tchau. Ai, pareceu que negócio. Peraí, gente. Tchau, gente. Próximo vídeo eu faço amanhã.